Olá, meu povo! Tô eu aqui de volta. Hoje eu vim gravar pra vocês as primeiras comprinhas, assim, a parte 1 do enxoval. Já das coisas que eu comprei, por quê? Porque eu já tô acumulando umas coisas aqui, eu vou acabar esquecendo e quando for chegando mais coisas eu vou fazendo vídeos atualizados de comprinhas do enxoval. Então esse vai ser enxoval parte 1 da Baby, tá? Outra coisa que eu queria dizer antes de começar o vídeo, que eu tô doida pra contar pra vocês o nome, mas só que eu não tô conseguindo gravar o vídeo. Eu queria gravar um vídeo legal, sabe? Aí eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou gravar um vídeo mesmo, assim, normal, falando e tal, ou se eu gravo um vídeo do jeito que eu quero, do plano que eu queria. Só que pra gravar do jeito que eu queria, eu vou precisar do Bruno e vou precisar que ele me ajude a gravar. Então como ele tá trabalhando muito, está sem condições. No feriado a gente pegou pra fazer a reforma do quartinho. Quem acompanha no Stories, eu tô postando tudo por lá do meu dia a dia, de como ficou o quartinho. Quem me acompanha lá já sabe como é a parede do quartinho da Baby. Então, por favor, me acompanhe no arroba CuriosaJu no Instagram, que lá no Stories eu posto tudinho. No Snapchat eu tô meio devagar, mas no Stories eu tô sempre por lá. Então me acompanhem, por favor, em todas as redes sociais, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão se divertir bastante. E, segunda coisa, eu queria dizer que teve gente que já acertou no último vídeo, só queria dar essa dica. Só essa dica pra vocês não ficarem tão curiosos. Então, já teve gente que acertou o nome, tá? Então, se Deus quiser, eu vou tentar, até o final dessa semana, gravar esse vídeo, tá? E terceiro e último, aviso, coisa e tal, se despeçam do meu cabelo, porque eu vou cortar. Cansei dessa cara, hoje eu amanheci se eu quiser tacada. Eu quero cortar esse cabelo de qualquer jeito. Como eu não posso pintar, assim, não é proibido, né? Mas eu não quero pintar, mexer com química. Então, eu vou meter a tesoura nele e eu mesma vou cortar e vamos ver no que que vai dar, né? Então, assim que acabar esse vídeo aqui, eu já vou cortar ele, curto e vou gravar pra vocês, pra poder vocês verem no que que deu essa minha saga. Então, vamos começar as comprinhas, né? Essas minhas comprinhas aqui são todas de lojas de departamento, que foi Líder, C&A e Renner. Por quê? Eu comprei muita coisa pela internet, já. Inclusive, já comprei todos os móveis, já comprei quase tudo, só que é tudo pela internet e ainda não chegou, porque aqui em Salvador demora bastante pra chegar as coisas. E eu comprei muita roupinha no AliExpress, que vocês sabem que eu amo AliExpress e lá vende roupinhas muito boas, porque eu já vi vários vídeos aqui na internet falando da qualidade, que é a mesma coisa daqui. E, inclusive, as roupas da Carters, que todo mundo é fama Zerma, é feita na China, né, gente? Então, as coisas, as roupas das lojas de marca são tudo feita na China. Então, não sei pra que preconceito das pessoas. Enfim, eu comprei muito vestido lá, eu comprei tanta coisa lá. Então, aqui são poucas coisas que eu quero esperar chegar primeiro, pra eu ver o tamanho que vai vir direito de lá, pra poder eu focar no tamanho daqui. Então, eu vou mostrar o que eu já comprei, que a minha pressa permitiu. Tá cheio de sacola aqui atrás, que eu já tirei da sacola. Vou começar com as comprinhas da Renner, que no caso é o básico. Eu vi na internet que o ideal é você comprar muito, muito, muito body quando o bebê é pequeno, porque é o tipo de roupa que a criança mais usa. Então, embora o vestidinho seja bonitinho, fofinho, coisinha linda, os bodies são muito mais práticos. Então, eu acho que no começo a criança não sai tanto, então eu preferi a praticidade. Lógico que eu já comprei muito vestido também, que eu sou a louca, né? Mas eu, essas primeiras compras aqui, eu precisei focar nos bodies. Então, eu vou mostrar pra vocês. Esse primeiro aqui, olha, gente, que coisa mais linda. É um body, olha aqui. É vestidinho e aqui ele é fechadinho, é um body, é por cima, ele é costurado tudo junto. Coisa linda de botãozinho atrás e ele desabotou aqui também. Coisa linda e ele custou R$59,90. Essas primeiras são da Renner. Quando mudar de loja, eu aviso, tá? R$59,90. Vou falando o preço de tudo pra vocês terem noção e quem se interessar ir lá comprar. Agora, esses aqui, eu achei um preço maravilhoso. Lá na Renner também são dois bodies, tá vendo? Esse verdinho e esse rosinha. O conjuntinho de dois bodies custa R$39,90. Então, digamos que saia R$20,00 cada body. Vale super a pena, porque tá bem barato, né? Eu já vi bem mais caro. Por exemplo, aquele ali que é mais enfeitadinho é mais caro, né? Esse básico aqui, basicão, custa R$2,00 por R$39,90 e é a melhor loja que eu achei até agora em relação a custo-benefício. Comprei branco, ó, vem dois também por R$39,90, branquinho. E esses aqui são tamanho 0 a 3 meses. Eu não comprei nada RN ainda, porque como eu disse, eu comprei as coisas da China e a forma lá é piquititica. Lá eu também comprei 0 a 3, só que eu tô com medo das coisas de lá vir pequenininha e virar tipo um RN daqui. Então, eu vou esperar chegar as primeiras coisas que eu comprei, porque eu comprei também várias compras, assim, né? Várias vezes. Eu comprei tipo mês passado, esse mês e tal. Então, vai chegando aos poucos. Quando chegar as primeiras, eu vou ver como que é a forma deles, pra poder eu focar nessa coisa de RN, porque o RN, como todo mundo diz, usa muito pouco. Então, eu foquei mais nesse 0 a 3 que ela vai usar mais. Esse aqui de branquinho, porque o branquinho você pode usar por baixo de vestidinho, por baixo de conjuntinho, de qualquer coisa, pra proteger o bebê mais. Esse aqui vem um amarelo de bolinha. Todo mundo sabe que amarelo é a minha cara, que eu amo amarelo. E um rosinha básico também. Esses aí são 0 a 3. Esses aqui são os únicos que eu comprei 3 a 6 meses, ó. É um branco com os detalhes aqui, ó, de lacinho. E tem esse negocinho aqui, que é pra poder entrar aqui, ó, mais espaçoso no bebê. E o amarelinho também tem umas rendinhas em cima. E eles são de um tecido, assim, diferentinho daquele. Aquele ali é liso. Esse aqui tem mais. Deixa eu ver se dá pra ver aqui de pertinho. Tá vendo? É tipo furadinho, como se fosse mais furadinho. Acho que ele é mais ventilado. Então, esses aqui são de 3 a 6 meses. E esses são de manga curta. E eu comprei dois de manga longa, de 0 a 3 também, que foi esse aqui. Olha isso, gente. Tem um sorvetinho aqui, ó, com a aplicação de patch que tá na moda, patchwork. Com a aplicação que tá na moda, gente. Muito chique. Não é muito chique? Olha isso. É um sorvetinho, ó, my God. Muito lindo. Cinza, que é uma cor que eu amo também. Amarelo e cinza. Tanto que as cores do meu blog, né, atualmente. E essa branca aqui, com essa golinha muito da chique, que a gente pode botar com uma calçazinha. E vai ficar maravilhoso, ó. Esse aqui custou R$45,00, que é individual. E esse aqui custou R$35,00, tá? É diferente dos outros que vem o kitzinho. Aí, outra coisa que vem, que precisa muito, que eu li no enxoval, é calça. Eu não sei a diferença de pagão pra misão pra não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quem souber, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, pra no próximo vídeo eu já falar com mais propriedade. Mas, enfim, de perninha fechadinha, que eu não sei se chama pagão, misão, não sei o que é, que é esse, assim, ó, que é fechadinho, eu comprei só esse kitzinho com duas calças aqui, brancas. Que é R$49,90, as duas calças brancas fechadinhas. Agora, os outros aqui estão ao mesmo preço dos bores, que são de 3 a 6. Eu não sei por que eu comprei tanta calça branca. Tô querendo que a criança seja médica, enfermeira, que nem eu, será? Então, esse aqui é de 3 a 6. Ah, tá, o tamanho é diferente. Aquele ali é de 0 a 3 branco e esse aqui é de 3 a 6. Então, se eu comprei, né, é tamanho diferente. R$39,00 vem as duas. E o interessante das calças da Renner, que eu achei, como essas duas aqui também, ó, as duas por R$39,00, é que ela tem o pé, deixa eu explicar pra vocês, reversível. Ela é aberta, aqui, ó, como vocês podem ver, pá, pá, pá. E o pé pode virar fechadinho, tipo daquele ali, ó, você vira e ele vira um pezinho reversívelzinho aqui, fechadinho. Tá vendo? Pode ser duas coisas, a criança pequena e quando a criança crescer mais, deixa abertinho. Super útil. Eu vou comprar todas as calças desse jeito aqui, porque eu não sei se a criança for que nem eu, eu tô agoniada de ficar com o pé fechado, aí a gente bota o pezinho abertinho. Então, essas aqui foi da Renner, tá? Renner essas últimas. Esses aqui eu mostrei por alto no meu vídeo de comprinhas e agora eu vou falar um pouco mais pra vocês. As tiarinhas eu comprei, ó, tá vendo? Eu comprei essa, branca, lilás, verde, amarelo, preto, cinza, vermelho, branco e rosa. E elas são assim, ó, é um lacinho muito do lindo, com um elásticozinho. Eu comprei num grupo de desapego, que hoje em dia é muito comum, caiu o negócio no chão. Um grupo de desapego que é muito comum hoje em dia no WhatsApp, na internet, e eu achei que valeu super a pena. Em nove dessas aqui eu paguei nove reais, ou seja, um real cada uma. Sendo que nas lojas isso aqui custa o quê? Vinte reais, quinze reais. Então eu achei que vale a pena, eu não tenho preconceito nenhum com esse negócio de desapego. Eu sei que é só você lavar, que o negócio tá novo mesmo, lavou, tá nova. O mundo hoje em dia é assim, gente, reaproveitável, reutilizável. Então, aceita que dói menos. Vamos agora às coisas que eu comprei na C&A dele. Vamos agora às coisas que eu comprei na C&A. Como eu disse no vídeo, tinha aquela promoção, leve três peças e ganha a quarta, que foi do dia das crianças. Eu comprei esse macacãozinho aqui, ó, que é... Tem um lacinho aqui no meio, ele é de alcinha. Eu moro em Salvador, como vocês sabem, e a bebê vai nascer no verão. Então eu preciso focar nas roupas de calor. Ela custou R$ 59,90 e ainda vem com uma tiara de gatinha maravilhosa. Combinando com o macaquinho. Olha a minha gatinha, como vem ficar, gente, muito linda. Aí esse aqui custou R$ 59,90 da C&A. Esse daqui que vem um vistuzinho muito do lindo, que é um rosa ou vermelho, sei lá, identificar. Muito fofinho, com uma carçola, muito da linda, que custou também R$ 59,90. Vestidinho jeans, porque eu amo jeans. Também foi R$ 59,99. E ele tem um detalhe de lacinho. E esse aqui. Só que esses aqui que eu falei anteriormente, são tudo 0 a 3. E esse aqui, tá escrito 1. Aqui, ó, como vocês podem ver. Eu creio que seja um ano. Mas como eu achei muito pequeno, bom ano, eu fui e comprei porque eu achei bonito mesmo. Aí eu falei, vou levar, né? Custa nada, qualquer coisa, a gente dá um aperto aqui, depois folga ali. E essa calça jeans, porque calça jeans é básico e toda garotinha tem que ter. Olha só, mas tem até bolsinho nessa folga. Você imagina aquela bunzinha preenchidinha de fralda dentro dessa calça jeans, gente? Que coisa mais linda. E tem uns babadinhos aqui. Vai ficar lindo com aqueles bolezinhos ali que eu comprei por dentro. Muito festa, minha filha. Aí eu já comprei várias meias, porque eu sei que no começo usa mais a meinha mesmo, mas ainda não chegou. E aí eu fui viajar na maionese e comprei os sapatos. Eu comprei sapato número 1. Eu comprei esse aqui da moleca. Número 1. Aqui tá dizendo que número 1 é para, né, 0 a 3 meses. Eu espero que sim. Segundo aqui atrás. Aí eu comprei esta coisa linda. Olha isso, gente. Tem um coraçãozinho aqui. É vermelho. Olha. Da molequinha também, gente. Olha que festa. Rosa shocks. Rosa shocks. Imagina, usando isso com aquela calça jeans. Já montei vários looks na minha mente de usar. Muito lindo. Ela também é tamanho 1. Eu não sei se vai caber, tá? Porque eu não tenho noção. Sou mãe de primeira viagem, gente. Me perdoem. E por fim, esse outro sapatinho aqui. Isso aqui é meinha já, ó. Esse aqui eu fui consciente e sei que ela vai usar. É uma meinha. Né? E vem com a cearinha. Lilazinha. Nesse aqui eu acho que fui mais conscientezinha um pouco. Então é isso. Essas foram as minhas primeiras comprinhas no enxoval. Tem bastantes coisas. As coisas do mundo são caras, tá? Então me perdoem. Em breve, com certeza, à medida que eu for comprando, que for chegando, que for fazendo tudo, eu vou gravando o vídeo pra vocês pra deixar sempre atualizadinho, pra não deixar acumular muita coisa. Mas no final de tudo, quando acabar, quando estiver perto da Nenê nascer, com certeza, eu vou gravar um vídeo do enxoval completo, do que, quantas peças que eu comprei de cada coisa, tudo certinho, pra vocês terem uma noção. E depois que ela nascer também, eu vou gravar uma atualização. Dizendo que ela usou realmente tudo que eu planejei, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de me acompanhar em todas as minhas redes sociais, que por lá eu tô sempre online, a do Silva respondendo sempre. Deixe seu comentário aqui embaixo, que como eu disse, eu respondo em todos os comentários, em todos os vídeos, sempre, sempre, sempre. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!